Olá, seja bem-vindo e seja bem-vindo ao Campo Diplomático, espaço dedicado para falar sobre as relações entre o Brasil e o mundo. Aqui falamos sobre as relações internacionais, o comércio exterior e o que pincela aí na questão agrícola no mundo. Hoje a minha entrevistada é a embaixadora da Grã-Bretanha, Stephanie Alcaque, que foi nomeada embaixadora ao Brasil em novembro do ano passado e está já aqui com uma agenda bastante intensa, bastante agitada, tentando já aprimorar nas relações dos dois países. Embaixadora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e muito bom falar com você hoje. É um prazer tê-la aqui no Campo Diplomático. Eu gostaria de começar para saber um pouco de como estão as relações entre o governo britânico com o primeiro-ministro Rishi Sunak, que também assumiu há pouco tempo, e com também o nosso novo governo aqui, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nossa parceria entre o Reino Unido e o Brasil é bastante forte, e histórico também. Então, eu estava aqui antes, entre 2007 e 2012, para o segundo mandato do presidente Lula, eu já vi os avanços nesses últimos dez anos. Eu acho que essa parceria pode fortalecer ainda mais. E eu sei que o nosso novo primeiro-ministro e nosso novo rei também, muito interessado em Brasil e fortalecer esse relacionamento. Então, o comércio entre nossos dois países já é bastante, 6,5 bilhões de libras. E esse foi um crescimento de quase 20% no ano anterior. Então, eu tenho já muito ambição para esse relacionamento, e eu acho que podemos encontrar várias, já com as reuniões que eu tive com esse novo governo, podemos identificar vários assuntos que podemos trabalhar mais. Excelente. E dentro desses assuntos, alguns deles tratam muito do que está acontecendo no mundo em relação à preocupação da sustentabilidade, de fontes de energia renováveis, como também um comércio que seja responsável a esses assuntos. recentemente, houve também uma cooperação feita com a Caixa Econômica Federal, no qual o banco, que é público, tem acesso agora a um fundo britânico. A senhora poderia falar um pouco sobre esse fundo? Quais são as expectativas, tanto no lado britânico quanto ao brasileiro? Então, já temos uma parceria bastante grande. investimos 270 milhões de libras aqui em áreas de floresta, agricultura e infraestrutura. Então, já temos bastante projetos aqui com o Brasil. Mas eu estava falando com o Rei antes de ver para o Brasil, e ele tem um ponto de vista muito importante, que tem financiamento público, mas não tem financiamento público suficiente para os desafios que estamos enfrentando. Precisamos mobilizar financiamento privado. Então, eu estava encontrando com a presidenta da Caixa, a nova presidenta, para assinar um novo Memorandum of Understanding, para que possamos realmente identificar mais oportunidades para trazer esse financiamento privado para o Brasil. Eu acho que no setor agrícola tem uma oportunidade enorme. Então, a agricultura de baixo carbono e práticas mais sustentáveis são um assunto muito grande lá na Inglaterra também, no Reino Unido. E a senhora também esteve no norte do país exatamente para ver alguns desses projetos, conhecer também os secretários de meio ambiente dos diferentes estados. Qual foi a sua percepção ao chegar e conhecer todas essas pessoas? E eu imagino que também mostrar um pouco dessas práticas agrícolas sustentáveis. Eu acho que o governo federal tem muito importante o papel do governo federal, mas também aqui, um país do tamanho do Brasil, com estados tão fortes como o Brasil, eu acho que o nível do estado tem um papel muito importante. Então, eu estava querendo levar a nossa ministra do meio ambiente e agricultura para o nosso país, para Pará. Eu encontrei com o governador antes para falar com ele desse projeto. Eu estava querendo mostrar a ele o desenvolvimento no estado do Pará, porque lá nós estamos investindo um projeto de mais de 600 milhões de libras para juntar a agricultura com as práticas, novas técnicas, inovação de proteger o meio ambiente. Então, também temos um projeto lá que estamos desenvolvendo ainda para levar financiamento privado para o estado também. Então, foi uma visita bastante interessante e também eu acho que o papel das comunidades tradicionais é muito importante nesse assunto. Então, para introduzir ela também uma comunidade tradicional para ela ver o papel deles. Excelente. Nessa visita, a gente vê uma preocupação, então, do governo britânico com o meio ambiente, obviamente, mas a questão também do desmatamento no Brasil. E houve também um certo interesse em fazer parte do fundo Amazônia, que hoje tem fundos principalmente da Alemanha e da Noruega. A Alemanha agora oficializou na visita do primeiro-ministro alguns recursos a mais. Mas queria saber, em relação ao governo britânico, por que o interesse é agora? Então, na verdade, temos esses projetos fora do fundo Amazônia para muito tempo e porque trabalhamos muito com os estados. Mas o governo de transição, o ano passado, foi uma pedida do governo de transição. Explicamos um pouco os nossos projetos para eles entenderem mais. dia 2º de janeiro, eu encontrei com o ministro de agricultura e também da ministra do meio ambiente para entender um pouco mais dos planos, projetos, compromissos do governo. E eu falei também com a embaixadora do Alemanha e do Noruega para entender um pouco mais do fundo, o que vai passar agora, porque o fundo foi um pouco gelado. Então, eu já levei o assunto para Londres e estamos discutindo em Londres para ver se tem possibilidade. Ainda não temos resposta, mas ouvimos bastante forte a pedido do governo. Que bom, que bom. Há um interesse, então, nessa cooperação internacional também. Houve, talvez, um desejo maior com a inauguração de volta do fundo Amazônia, e, obviamente, com os conselhos também que ajudam a regular e determinar as políticas e como esse dinheiro vai ser usado no Brasil. Mas temos aí também uma tentativa de uma cooperação internacional mais robusta, principalmente com esse governo atual, que está tentando trazer o Brasil, como o próprio presidente Lula diz, de volta também ao cenário internacional. Isso daí é bem visto pelo Reino Unido? É super bem visto pelo nosso governo, porque o Brasil tem um papel muito importante internacionalmente em assuntos de segurança alimentar, assuntos de paz. Então, a voz do Brasil é sempre muito bem-vinda e nós queremos realmente trabalhar mais com o Brasil. Eu acho que sem a voz do Brasil sobre o meio ambiente, nós não vamos atingir 1,5 graus. Então, precisamos dessa voz do Brasil. Então, é muito bem-vindo. O nosso primeiro-ministro já enviou mensagem, também o rei enviou mensagem pelo presidente dizendo que nós queremos trabalhar ainda mais próximo. Esses fundos que o Reino Unido também fornece, como os diferentes projetos, eles também têm uma abrangência não somente na redução do desmatamento, mas também na questão da agricultura sustentável e também na proteção e conservação da floresta, que hoje é um assunto que vem sendo bem debatido, principalmente com os diferentes tipos de financiamentos verdes. Quais são os interesses e as expectativas do governo britânico em relação a esses financiamentos verdes? Então, nossos projetos sempre foi dentro dos nossos projetos agricultura, porque aqui a agricultura é 25% do PIB e tem 28% de gases de estufa por causa da agricultura. Lá na Inglaterra, somos um país muito menor que o Brasil, mas a agricultura é muito importante também. Temos empresas grandes, como vocês, mas temos a agricultura familiar também. E isso é alguma coisa muito importante para a nossa economia, a nossa cultura. E também tem esse problema com mais ou menos 10% dos gases de estufa lá no Reino Unido, são de agricultura. Então, estamos muito interessados em trabalhar junto com vocês sobre as novas técnicas, inovações para reduzir o impacto no meio ambiente. Estamos interessados em trabalhar sobre novas políticas para segurança alimentar, bem-estar dos animais, reduzir o desigualdizamento. E nós temos esses práticos, você tem seus práticos. Então, eu acho que essa troca de experiência é muito importante. E porque nós temos, como vocês, tem essa agricultura familiar, temos essa nova frase, como vocês, que as agriculturas familiares põem a comida na mesa. É a mesma coisa na Inglaterra. Então, nós queremos realmente trabalhar não somente com as grandes, mas com os pequenos, médios e produtores, para que podamos introduzir novas tecnologias e inovação, para que podamos reduzir o dano no meio ambiente, no mesmo tempo, aumentar a produção. Porque temos todos, vocês aqui no Brasil, um óleo sobre a segurança alimentar. Você está fornecendo 10% da comida no mundo. Então, eu acho que essas 9 práticas são muito importantes para o futuro. Excelente. Embaixadora, vamos dar uma pausa, a gente vai para o intervalo logo agora. Para você que vem acompanhando o Campo Diplomático, fique por aí, voltamos já. Olá, estamos de volta no Campo Diplomático, hoje falando com a excelência embaixadora do Reino Unido, Stephanie Alkaque, que está aqui nos estúdios do Agro Mais. Embaixadora, muito obrigado outra vez pela sua presença. Eu gostaria de falar um pouco sobre as tendências de mercados dos nossos países. Houve um acordo para redução de tarifas, dupla tributação entre os nossos países, no qual alguns produtos favorecidos, por exemplo, foram a carne de frango, também os diferentes sucos, que nosso carro-chefe é o suco de laranja. Eu gostaria de saber por que esse acordo agora, o que há de expectativas pelo governo do Reino Unido desses produtos oriundos do Brasil. Então, os produtos maiores do Brasil que chegam no Reino Unido são carne e preparados de carne, e também frutos, legumes, frutas, sementes. Então, nós temos, o ano passado, tivemos um aumento de 20% de comércio entre nossos dois países. Então, eu acho que cada ano vamos ver esse crescimento. E também agora que assinamos o ano passado, esse acordo de dupla tributação, vamos ver ainda mais oportunidades. Também estamos introduzindo uma nova lei na Inglaterra, fora do Brexit agora, fora da União Europeia, que estamos introduzindo uma nova lei que realmente distingue entre desmatamento ilegal e legal, que é muito importante para vocês. Então, eu acho que com as tendências e as novas tendências da nossa população na área de comida, de toda essa área, eles têm realmente essa preocupação que a comida que eles estão comendo não tem nada a ver com desmatamento ilegal. Então, estamos utilizando nossas leis, mas para deixar, eu acho que para o Brasil tem muitas oportunidades. Definitivamente, definitivamente. Aliás, há uma grande preocupação, principalmente pelos produtores rurais, aqui no Brasil, pelas leis que estão discutidas na União Europeia, justamente para barrar os produtos oriundos de áreas desmatadas. E há exatamente essa distinção. Essa lei que tem sido discutida, principalmente no Parlamento Europeu, ela não distingue entre o desmatamento legal e o desmatamento ilegal, que é defendido no Código Florestal Brasileiro. Então, essa nova lei no Reino Unido, como ela deve atuar nos próximos anos? Qual é a articulação? Tem previsão para entrar em vigência? Então, nós saímos da União Europeia para ter mais flexibilidade. E a agricultura é uma área muito importante. Então, essa lei está em desenvolvimento. Eu estou falando com você com a lei que está em desenvolvimento, mas eu acho que essa distinção é bem entendida para o nosso governo e para o nosso ministro, que estava aqui antes. Então, o ano passado, por exemplo, tivemos uma auditoria aqui no Brasil sobre o carne fraca, que foi um assunto bastante difícil aqui no Brasil também. Então, estamos... e essa foi a primeira auditoria da nossa agência de segurança alimentar aqui no mundo, foi aqui no Brasil. Porque nós vemos essas oportunidades, nós vemos essa vontade do setor aqui e do governo também para essa discussão sobre a segurança alimentar. e eu acho que vocês têm essas ideias de metas muito altas também que são muito importantes para nós, no Reino Unido. Excelente. Embaixadora, essa preocupação, principalmente pelo setor, ela vem também com um certo receio, vamos dizer, de algumas pessoas que talvez seria uma medida protecionista por parte da União Europeia. Há também uma compreensão que seja, de fato, uma preocupação com o meio ambiente. E essa distinção, ela é muito, às vezes, difícil, às vezes, do público discernir. Pode-se esperar do governo do Reino Unido um diálogo maior para abertura de mercados, de produtos que venham de áreas de desmatamento legal? Então? Então, eu vou contar uma pequena história para você. Meu bisavô, estava aqui no Brasil há muitos anos atrás. Ele trabalha com uma empresa, Alma, que foi a primeira empresa aqui que levou a refrigeração para levar o carne para a Inglaterra. Então, eu tenho essa conexão com esse setor de agricultura. E eu acho que, desde esses anos, o Reino Unido não tem essa perspectiva de protecionismo, não. E nós estamos muito abertos para o comércio, para falar com qualquer país. E eu acho que os câmbios que vocês vão ver nos próximos meses e anos, você vai ver que, realmente, é a preocupação sobre o meio ambiente. Reduzir o desmatamento, parar com o desmatamento, ilegal. Então, nada a ver com protecionismo. Então, eu acho que com esse, temos esse comite conjunto entre o Reino Unido e o Brasil sobre a agricultura. Vamos continuar esse comite levando assuntos e temas que queremos dividir ideias ou compartilhar experiências e também enfrentar problemas. Então, não tem nada a ver com protecionismo. Muito bem, muito bem. Bom, é sempre bom a gente esclarecer, pincelar para deixar uma expectativa mais clara, principalmente para o nosso público. Agora, embaixadora, a gente vê um cenário no mundo, só mudando um pouco de assunto, que a gente vê que as coisas estão mudando. A gente vê uma resurgência de várias economias, umas mudanças também de governo em várias partes do mundo. Há uma discussão também de um equilíbrio diferencial entre os poderes do mundo e também temos a guerra na Ucrânia, que vem continuando. A gente vê um agravamento até nas últimas semanas. Em relação a isso, o fornecimento de energia também para a Europa foi muito afetado. Eu gostaria de saber quais são as oportunidades e talvez os andamentos atuais da cooperação energética entre o Reino Unido e o Brasil. Então, o Brasil já tem uma experiência enorme na área de energia renovável e o Reino Unido também. Então, uma área que eu acho que é muito interessante que eu estou vendo para uma área de fortalecimento e sobre a energia eólica. Obrigada. eólica e offshore wind especificamente, porque o Brasil tem um potencial enorme em offshore wind que não fez nada, não tem nenhum dano no meio ambiente e nada com todas as medidas que temos. Então, eu acho que essa troca sobre a energia renovável vai crescer muito e também tem outras áreas também. Já temos a presença de nossas empresas britânicas por muitos anos, décadas aqui no Brasil na área de energia e estamos trocando esse relacionamento mais em áreas renováveis agora. Perfeito. E na política de energia de biocombustíveis, por exemplo, ou até a gente pode falar sobre hidrogênio verde que vem sendo desenvolvido aqui no Brasil, principalmente no Ceará, há um interesse para uma troca talvez até tecnológica, investimentos em inovação e tecnologia? Green hydrogen é uma área enorme para nós e temos uma ambição para ter uma discussão com o Brasil muito mais forte que temos até agora. biocombustíveis não temos essa, realmente não temos essa indústria muito grande lá na Inglaterra. Na verdade, temos essa, não tem nem problema com esse setor, mas é só que temos que ter essas, não pode aumentar o desmatamento, não pode causar problema com alimentar, alimentação. Então, temos essa troca mais na área de wind e green hydrogen. Perfeito. perfeito. E quais outras áreas são prioritárias hoje em relação aos dois países, ao Reino Unido e ao Brasil em termos de cooperação? A gente fala muito sobre a questão de saúde, que o Brasil também está com uma política muito mais progressista, vamos dizer, e mais envolvente também com a população em relação à saúde. Estamos ainda em uma certa pandemia, mas ainda bem com também muitos esforços pelo mundo de reduzir os impactos da COVID-19, podemos também esperar alguma cooperação nessas áreas? Então, saúde e educação são dois áreas muito importantes para nós e para o Brasil. Na área de saúde, tivemos essa grande parceria com a Oxford AstraZeneca sobre a vacina de COVID-19. Mais de 50% dos clinical trials foram feitos aqui no Brasil, então muitos brasileiros têm a vacina. agora com essa nova parceira com a Oxford AstraZeneca, mas também com a GSK, outra empresa britânica, estamos trabalhando sobre futuros pandêmicos, futuros problemas na área de saúde. Também estamos trabalhando na área de telemedicina, nós temos esse programa lá na Escócia, trazemos esse programa aqui, trabalhamos com o governo do Brasil porque esse governo, esse presidente tem muito interesse em fortalecer, melhorar a saúde, a oferta de saúde em áreas remotas. Então, essa telemedicina é um programa muito efetivo. Então, esse é no área de saúde. Na área de educação, você fala inglês como a rainha, mas somente 5% das brasileiras falam inglês e essa, eu acho que essa área de investimento em inglês é muito importante para o acesso no mercado internacional, comércio internacional e para a inclusão aqui no Brasil também. Então, vamos trabalhar com o nosso British Council, que é muito forte aqui também, sobre a área de educação. Podemos esperar talvez até um certo avanço nos intercâmbios entre os alunos aqui no Brasil, no Reino Unido, seja ela para uma educação superior, entre outras áreas. Nós temos o Tivning Program, que eu realmente give a shout out for the Tivning Program. Cada ano, como 50, mais ou menos, 50 alunos vão para o Reino Unido para fazer a pós-graduação. e eu encontrei com o Tivning, foi mais ou menos dois semanas atrás, nossa, pessoas impressionantes no governo, na área de pesquisa, na área social, em todas as áreas. Então, nós estamos muito fãs desse programa porque realmente estamos identificando os líderes do futuro e eles falam agora em inglês, como você. Excelente, embaixadora, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-la aqui no campo diplomático, as portas sempre estão abertas e espero que realmente essa cooperação entre os nossos governos seja bem positiva, seja bem frutífera e que possamos também dialogar em outro momento com outras pautas aqui no campo diplomático. Muito obrigado. Muito obrigada. E para você que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia, aguardo vocês no próximo campo diplomático aqui no canal Agromais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto